A partir de abril, todos os empregadores deverão informar o Ministério do Trabalho e Emprego sobre a dispensa de empregados pela internet, por meio da ferramenta Empregador Web, disponível no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. A informação será obrigatória para requerer o seguro-desemprego. Os atuais formulários de papel de requerimento do seguro-desemprego e comunicação de dispensa de empregado somente serão aceitos até o dia 31 de março. A medida tem o objetivo de agilizar o atendimento ao beneficiário, com a transmissão de informações de forma mais segura e mais rápida. De Brasília, Daniela Almeida.